Valei-me Nossa Senhora! Sessão Brasileira Air Badriss Estamos apresentando a Caveira de Cristal Em busca da cidade perdida Hã? Ave Maria Amatátia, peru! Vocês todos são peru! Todo dia é um novo dia Beba água mineral que é bom para a saúde Vai pegar um gato na rua, me anda e grave Música 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 Música